Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2019 e você participa aqui junto comigo através do WhatsApp aqui do nosso canal. A gente coloca aqui na sua tela para você mandar fotos, imagens, vídeos, para você interagir aqui junto conosco, tá bom? Olha aí, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative aí o sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Segunda-feira abençoada a todos. Olha aí, começando mais uma semana, mais um dia de trabalho. Muita gente hoje já emendou aí o feriadão prolongado, tá na boa, mas nós estamos aqui sempre interagindo e trazendo informações para você de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. Tá certo, minha gente? Vamos que vamos, né? Vamos para frente, né? Porque não pode parar não. Já colocando imagens desse acidente que teve no final de semana, foi no sábado, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, o pessoal já está de cabeça inchada, viu? É, a população já está esgotada. Acidente na Avenida São Paulo deixa uma pessoa ferida no início da tarde de sábado, fora a outra pessoa que já teve, né? Já tinha acontecido um outro acidente pela manhã, por volta das sete da manhã, no mesmo local. Avenida São Paulo, olha aí, um motociclista morador do bairro São Roque, em Americana, ele passava ali pela Avenida São Paulo, quando chegou ali no cruzamento com a rua Gabriel Pereira de Brito, foi atingido por um veículo. Veja aí, ó, nessas imagens, esse veículo que era conduzido por uma moça, uma mulher, é, que estava saindo de uma loja, né? De uma loja, o rapaz foi socorrido pelo corpo de bombeiros e a mulher do veículo não sofreu ferimentos. Graças a Deus, né, minha gente? Mas veja só, veja só, essa van que passa ali, ó, pela Gabriel Pereira de Brito, veja só o zig-zag que ela tem que fazer. Olha aí, não precisa nem ser engenheiro de trânsito para saber que esse cruzamento é perigoso, assim como outros também. O nosso estado, MTU, a prefeitura do município tem que tomar ciência de uma vez por todas, sinalizar essa Avenida São Paulo, ainda mais aí com a liberação do corredor metropolitano, um grande fluxo de veículos, principalmente no horário de pico ali desta avenida. Gente, vai morrer mais quantas pessoas para as nossas autoridades, atenção autoridades, vem comigo, vem comigo, vai esperar, vai esperar morrer mais quantas pessoas inocentes para fazer algo ali na Avenida São Paulo, diz para mim, hein? É? Olha, foi realizada, vamos falar de uma notícia boa agora, né? Para a gente, não é que eu estou nervoso hoje, é que, eu não sei, parece que as autoridades não estão abrindo os olhos. Foi ontem realizada a primeira IBF, olha aí, a escola bíblica de férias, lá no Jardim Vista Alegre. Foi um dia de ação social e acolhimento, como você vê aí nessas imagens já que a gente posta. Veja aí que coisa mais linda, né? Foi na travessa da harmonia com a Rua da Beleza. Teve brinquedos para criançada, corte de cabelo, veja aí, ó. A criançada, os jovens, adultos também, né? Com corte de cabelo, orações, louvores. A Igreja União Pentecostal Família de Jesus, que realizou esta ação social sob o comando aí do pastor Lindomar Teixeira. Parabéns a essa ação social, acho que o país, o nosso Brasil, nós temos de ser solidários, temos que estender a mão amiga ao próximo e realmente ajudar a quem precisa. Parabéns por essa realização da Escola Bíblica de Férias, ali na comunidade do Jardim Vista Alegre. Lindas imagens aí capturadas, pessoal que fez lá esse evento, mandou aqui para a gente essas imagens e a gente está divulgando aqui. Olha só, o piloto de um avião bimotor King Air C90A morreu na manhã de sábado, veja aí, durante um voo entre a Bahia e São Paulo. O copiloto teve de assumir o comando da aeronave e fazer um pouso de emergência em Campo Grande, minha gente. A causa da morte ainda não foi informada, a suspeita de infarto. A aeronave, um King Air C90A, como nós dissemos aqui, é uma empresa agropecuária, né, que possui propriedades, é de uma empresa, né, que possui propriedades em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O piloto, Matheus Pascotti, transportavam um passageiro, inclusive, na hora. Segundo a Infraero, o voo é a seguia de Barreiras, na Bahia, para a cidade americana. No meio do trajeto, Benedito passou mal e desmaiou. Veja que situação, né, o piloto, né, que acabou morrendo, né, aí neste avião. Notícia aí é lamentável, né, lamentável. Para a gente fechar o nosso jornal de hoje, veja aí, nós, vem comigo, a gente precisa de segurança aqui para a nossa cidade. E a gente coloca aí a imagem dessa, das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial lá no bairro Santa Rita. De novo, padaria é alvo de assaltante. Assaltante, veja aí, está vendo só esse rapaz aí de toca? É, de toca. Está com um chinelinho ali branco. Está atrás desse rapaz que, esse rapaz agora vai se dirigir ao caixa. Ele comprou algo e agora se aproxima esse outro rapaz aí atrás de toca. Tem uma senhora até atrás ali que pegou um refrigerante e tal, né, e ele anunciou o assalto. Falei, passa todo o dinheiro do caixa. Aí a tendente, a balconista, passou ali, ó, uma certa quantia para este criminoso no bairro Santa Rita. Assalto ex que aconteceu no início do final de semana. De novo, hein, uma onda de assalto está acontecendo ali em estabelecimentos comerciais, em lojas do Santa Rita. Ainda chega um outro rapaz no final lá, você viu que entrou um outro rapaz, não sei se ele tem a ver com esta ação. Mas, por coincidência ou não, entrou ali um outro rapaz já na sequência, na saída deste assaltante, né. Coloca de novo aí, olha só, ousadia, né, uma ousadia descriminoso, congela a tela aí, só para, olha, ó, para a gente ver, aproximar aqui, ó, esse, para ver se a polícia encontra, né, porque, olha só, a pessoa não quer saber trabalhar, quer dizer, ainda mais quem trabalha em padaria, levanta cedo, né, para lutar com a vida, para ganhar o pão de cada dia. E aí chega um marmanjão desse aí, que não quer saber nada da vida e anuncia um assalto. Roda aí, ó. Foi aqui no Santa Rita. Polícia agora busca pistas deste criminoso. O Jornal da TVSB Notícias termina por aqui, para você uma ótima terça-feira, uma ótima segunda-feira. Amanhã, amanhã, feriado, a gente está de boa, de folga, mas volta na quarta-feira com mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias. Curta a vida, seja feliz, uma ótima semana. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, pessoal.